Galera, se você quer Gift Card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido e com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games, links na descrição. E aí galera, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, trazendo aí pra vocês todos os bugs que ainda estão funcionando aí no PS4, principalmente se você pegou aí através das dicas que eu mostrei aqui pra vocês no canal. E detalhe que você não precisa preocupar com banimento, que os jogos não estão dando banimentos em conta nenhuma de nenhum usuário aí do PS4. Então se você pegou aí todos os jogos do bugs ainda estão jogáveis, todo mundo está jogando e 100% completo e ainda recebendo conquista, a maioria deles. E vou mostrar aqui resumo de todos os jogos que ainda estão funcionando e alguns que ainda dá pra resgatar através dos bugs. E claro, vou deixar o card aí de como resgatar esses jogos e também no final do vídeo vou deixar a thumb dos vídeos, beleza? Então hoje eu vou mostrar esses 8 jogos aqui que está 100% completo, todo mundo está conseguindo jogar. Já deixa aquela força de sempre, deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito. E ative o sininho das notificações pra receber todos os vídeos. E bora pro vídeo. Começando aqui primeiramente com Resident Evil 7 que eu mostrei pra vocês através de bug como você resgatar. Vou deixar o card aí em cima primeiramente pra vocês verem como faz esse processo. E claro, com outros jogos também. Então já vou deixar o card aí do Resident Evil 7. Também no final do vídeo vai ter a thumb aí de como resgatar os outros jogos. Então já vou resumir aqui pra vocês dos jogos, falando dos jogos aqui que estão gratuitos pra você jogar 100% através desses bugs. Então já deixando bem claro, não precisa se preocupar com o banimento porque a Sony não baniu ninguém. Mas claro, já deixando a dica aqui pra vocês. Baixe um jogo como eu sempre tô falando aqui pra vocês. Baixe um jogo, finaliza este game e desinstale. Depois instala os outros jogos, claro, os que ainda dá pra você resgatar. Então Resident Evil 7 ainda está 100% gratuito através de bug e ainda não foi corrigido. Dá pra fazer o mesmo processo como eu mostrei no vídeo aí que eu mostrei no card. Dá pra fazer o mesmo processo e resgatá-lo aí 100% gratuito e ainda recebendo conquista normalmente. Então se você não pegou, aproveite aí porque realmente é um jogaço. Quem não pegou esse jogo aí numa promoção, não tem esse jogo aí ainda, dá pra aproveitar aí de boa e 100%. Monster Hunter World, que é um jogo aí de RPG eletrônico de ação desenvolvido e publicado pela Capcom. Que foi lançado aí em 2018. Alguns usuários estão conseguindo resgatar, outros usuários não estão conseguindo resgatar. Eu consegui resgatar, como eu mostrei pra vocês, através daquele bug, um bug um pouco diferente que eu mostrei no vídeo também pra vocês. Só vocês verem aí. Mas tem alguns usuários também que não conseguiram resgatar e também foi corrigido para algumas pessoas. E usuários também me mostraram que Monster Hunter World ainda está disponível. Então se você gosta desse estilo aí de RPG, aproveite também Monster Hunter World. Porque para a maioria foi corrigido, mas para alguns ainda está disponível. Far Cry 5 aí, que é um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa de ação aventura ambientado em um mundo aberto. Foi lançado em 2018. Todo mundo está conseguindo jogar, galera. Mas tem o detalhe, né, que não tem como você pegar esse jogo novamente. Muita gente me perguntando, eu mostrei aqui, né, as pessoas, ah, não sei o que. Tem como pegar esse jogo novamente aí 100% gratuito? Não tem como, galera. Quem pegou a versão de avaliação conseguiu jogar esse jogo até agora 100% gratuito e recebendo conquistas. Então se você não pegou a versão de avaliação que deu aí no final de semana, você não consegue pegar novamente. Então eu sempre falo, pegue as versões de avaliações, pegue as versões de teste, principalmente as empresas que estão dando aí. Principalmente o Watch Dogs Legion, que está disponível agora para você pegar. Eu vou deixar, vou falar mais sobre ele. Está disponível para você pegar a versão de avaliação, que vai ficar disponível neste final de semana. Então aproveite, porque o Watch Dogs Legion pode bugar aí, assim como Far Cry 5 aconteceu, né. É, teve a versão de avaliação, todo mundo baixou. E depois dessa versão de teste, todo mundo relatou que o jogo estava 100% gratuito. Uncharted 4 aí, que é um jogo eletrônico de ação eventual desenvolvido pela Nauridog e foi lançado em 2016. É um caso à parte, né, que eu mostrei aqui também. Muita gente conseguiu resgatar, principalmente nos comentários, mas eu não consegui resgatar, galera. Que era o bug através do banner, né, que você entrava no banner. Depois entrava para você escolher o preço do jogo e conseguir resgatar o jogo gratuito também, assim. Como o mesmo sistema aí de Resident Evil 7. Mas no meu não deu certo, mostrei vídeo aqui para vocês. Eu não consegui resgatar, apesar que eu já tinha o jogo. Eu não consegui resgatar, apesar que muitas pessoas conseguiram resgatar, somente inscritos. Nos comentários falaram comigo, ô Bruno, consegui resgatar Uncharted 4. Mas no meu não deu certo. Então, algumas pessoas estão conseguindo, outras não. A maioria não deu certo, então praticamente a Sony corrigiu para a maioria aí dos consoles. Então se você conseguiu baixar Uncharted 4 através do bug, comente aí embaixo. Porque poucas pessoas conseguiram resgatar esse game. Porque a Sony corrigiu muito rápido. Acho que foi o primeiro game que a Sony conseguiu consertar aí através desses bugs. The Trash Camihama tem um processo um pouco diferente. Que você tinha que baixar a demo, entrou na demo, clica lá em comprar. E vai aparecer o mesmo processo aí dos outros jogos para você pegar através de bug. E The Trash Camihama é um jogo eletrônico aí, produzido pela Conte Green e publicado pela Sony. Foi lançado em 2018. Um jogo também excepcional, né, que muita gente também conseguiu resgatar através desses bugs. E ainda está jogando. E esse game aqui está disponível para você pegar aí agora. Baixe o mesmo processo, principalmente o que eu mostrei recentemente aqui para vocês. Vídeo e tudo mais, dá para você pegar. E não aproveite muito aqui, galera, desses bugs. Não instale todos os jogos. Baixe dois aí, mais ou menos. Finaliza um. Desinstala. E como eu estou falando aqui, relembrando aqui para vocês. E depois instala outro. The Trash Camihama, mesmo processo aí que eu mostrei no vídeo. Baixe, instale e seja feliz. Porque está funcionando aí 100% também. The Last Guardian, que é um jogo eletrônico de ação e aventura. Desenvolvido pela Cia Japan Studio. E Gen Design. Publicado pela Sony. E foi lançado exclusivamente para o Playstation 4. Tem 6 de dezembro de 2016. E é um jogaço também que muita gente não acreditava que esse jogo estava de graça, né? Através desses bugs. E também ainda está disponível. Então, o mesmo processo aí. Dá para você pegar. Clicou. Vai lá em página de jogos. Faz aquele mesmo processo, né? De clicar no preço. Clicou no segundo preço. Está aí 100% gratuito. Ainda não foi corrigido também. Então, alguns jogos, poucos jogos foram corrigidos. Então, o que eu sei aqui. Foi um Charter de 4 que foi corrigido. E o Monster Hunter, o World. E The Last Guardian está também de boaça aí. Para você pegar na faixa. Dead by the Light também é um caso que não está mais disponível 100% gratuito. Que era a versão de avaliação também. Assim como o Farquay 5, né? Que teve sua versão aí de teste, né? No final de semana. E muita gente que pegou conseguiu aí jogar o jogo 100% completo. E está ganhando troféus também. Ganhando conquistas também. E esse aqui, galera. Bem anos já tinham falado. Galera, esse jogo pode bugar. Dead by the Light. Baixa. E muita gente baixou. Amigos meus baixaram este game. E eu falei ainda. Cara, baixa este game. Porque o game pode bugar. E teve um amigo meu que estava muito querendo esse jogo. Principalmente. E não conseguiu pegar uma promoção. Quando ele baixou. E ficou feliz demais. Ele falou. Bruno, muito obrigado. O jogo está 100% completo. E ainda estou recebendo conquistas. E estou feliz demais. E valeu mesmo. Então, Dead by the Light é um jogo de terror e sobrevivência assimétrico. Multijogador. Desenvolvido pela B. Ravel Interact. Publicado pela Starbrace Studio. Foi lançado em 14 de junho de 2016. Foi lançado não só para o PlayStation 4. Mas para outras plataformas também. Xbox One. E Nintendo Switch. Então, foi um jogo que foi dado na Plus. Mas para algumas pessoas não conseguiram pegar. Então, se essas pessoas conseguiram pegar através desses bugs. Foi muito bom para a maioria delas. Este aqui é um jogo que se você baixar agora. Vai estar 100% gratuito. Então, se você não pegou. Pode baixar agora. Esta versão que está escrito aqui. Versão de avaliação. Que é do Titanfall 2. Pode baixar. E me falar nos comentários. Que o jogo está 100% completo. Já tinha mostrado aqui há um tempo atrás. Que este game já estava completo. Trouxe aqui em primeira mão. Falando deste game aqui. Que estaria grátis por bug. Então, se você não pegou ainda. Pode baixar aí. Titanfall 2. Gratuito aí. 100% através de bugs. E ainda recebendo conquistas. Então, vou deixar o link aqui direto para vocês. Desta página aqui. Para vocês resgatarem agora. Aí quase esquecendo deste aqui também. Que eu já tinha mostrado os 8 jogos aqui. Apesar que este aqui também. Ainda está jogável. Mesmo com atualizações atrás. Atualizações. É o Dirt 5. Isso mesmo. Acho que foi um dos primeiros jogos aí. A ficar bugados aí. 100% e todo mundo ainda está jogando. E recebendo conquistas. Eu mostrei aqui para vocês. Que eu platinei o game. Consegui platinar. E muita gente conseguiu platinar esse jogo. Então, foi um dos primeiros jogos aí. Que fez alegria de muitos. Além de ficar 100% gratuito. E também recebendo conquistas aí. Normalmente foi um dos primeiros aí. Que deu para receber conquistas. E todo mundo. Praticamente todo mundo aí. Conseguiu platinar. Claro que você vai levar algumas horinhas. Mas isso aí é sem problemas. Jogo 100% gratuito. Eu tive o tempo todo para poder jogar. Principalmente para muita gente também. Que não teve problema nenhum em jogar. Este game aí. Principalmente platinar. E o outro aqui. É o Watch Dogs Legion. Que está 100% gratuito aí. Nesse final de semana. Versão de avaliação. Então galera. Já ressaltando aqui para vocês. Já baixei. Essa versão. Grátis avaliação. Já baixei no meu. Já deixei na minha biblioteca. Então se você não pegou. Baixe agora. Porque acabou o período de avaliação. O jogo pode ficar gratuito. Assim como Farquaz 5. O jogo da Ubisoft. Farquaz 5. Que teve sua versão aí. Esse período de teste e avaliação. Ficou gratuito aí. Depois desse período. Então o Watch Dogs Legion. Não duvido nada. Pode ficar também. 100% gratuito. Então aproveite aí. Baixe até amanhã galera. Até amanhã para você baixar. Estou postando esse vídeo. Hoje no sábado. De manhã. Dá para você aproveitar. E compartilhar com seus amigos. Ó. Mostra para seus amigos. Fala assim ó. Baixe o Watch Dogs Legion. Porque assim como Farquaz 5. Pode bugar. E muita gente. Baixe o Farquaz 5. Praticamente a maioria. Está jogando o jogo. Até agora. Não teve atualizações. A respeito. Claro mesmo se tiver também. Vai ficar aí. Na faixa. Para todo mundo. Então aproveite o Watch Dogs Legion também. Que vou deixar o link na descrição. Beleza? Então é isso galera. Se você gostou do vídeo. Recapitulando aqui. Todos os jogos. Os 8 jogos aqui. Que estão 100% gratuitos. Para todo mundo. Através de bug. Então. Se você pegou. Algum deles. Você com certeza está jogando. E comente aí embaixo. Quais que você conseguiu pegar. Quais que você conseguiu jogar. E está jogando aí. Até agora. E recebendo conquistas. Que a sua opinião. É muito importante. Fechou? Então é isso. Se você gostou do vídeo. Já deixa a sua força sempre. Deixando seu like. Se inscreva no canal. Principalmente. Se você ainda não é inscrito. Compartilhe com a galera. E não esquece. Ative o sininho das notificações. Para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.